Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui pro canal mostrando pra vocês agora uma viagem diferente A gente tá a bordo de um barco regional que eu fui pescar lá pra Barcelos E na volta a gente optou por vir num barco regional Que a duração média é de 24 horas de Barcelos pra Manaus Então vou falar um pouquinho dos detalhes de como é que funciona E mostrar um pouquinho de como é que é a viagem aqui pra vocês Como vocês podem ver eu tô aqui numa suíte Os barcos regionais eles tem suíte, camarote e lá embaixo na rede Agora sobre as acomodações eu vou falar um pouquinho pra vocês Por alto o que é que eu sei né Então a suíte vem as duas camas, o beliche e o banheiro Já o camarote é 400 reais Que só vem o local pra dormir mesmo E lá embaixo junto nas redes é 150 reais Então por exemplo, se você quiser mais conforto É bom dividir com uma pessoa o camarote que fica bem mais tranquilo né E uma vantagem da suíte que a gente tá é que a comida vem aqui Sem a gente precisar descer lá e compartilhar com os outros Isso aí já é bem mais legal né Que a gente espera aqui o café da manhã, almoço e janto aqui na própria suíte Outra opção que vocês tem também é vir de Barcelos ou ir pra Barcelos de a jato né Que é a duração de 12 horas e parece um avião mesmo A lancha né por dentro, então é bem tranquilo também Só que você não vai ter esse conforto que tem aqui de poder deitar, deitar na rede Já no a jato você vai sentado Você pode ficar em pé mas é meio que incômodo entendeu Então vai depender muito da sua preferência aí de tempo e comodidade Aqui ó É o banheiro, bem estreitinho mesmo Tem a privada aqui Sanitário né O chuveiro já é bem aqui logo E ali tem uma pia Então é bem pequeno o local mas te acomoda bem Aí tem um split aqui ó Que fica bastante frio a noite Mas segundo o pessoal que tá comigo aqui Que viajaram comigo Eles falaram que a noite bate muito vento lá embaixo Então não se preocupem com o calor Mas vai ser muito frio a noite Aí tem tomadas Tem lanchonete lá que eu vou mostrar pra vocês Aí eu vou mostrar a parte lá de baixo Mas Pela minha experiência tá sendo muito tranquilo A gente saiu 5 horas da tarde lá de Barcelos E vai chegar 5 horas lá em Manaus Aí você come, dorme Lancha ali na lanchonete Então é bem tranquilo Eu particularmente gostei mais daqui Do que lá da lancha né Porque na lancha você tem que ir sentado Cansado E aqui não né Você tem 12 horas mas tem esse conforto todinho né De ir conversando Vendo a paisagem Então é isso Eu vou mostrar um pouquinho do barco pra vocês E espero que eu passe pra vocês um pouquinho da vibe Da pegada do lugar Beleza? Vem comigo Ah pessoal e um detalhe importante daqui Dos barcos É que se você não chegar antes O pessoal já vai atando aqui Antes do barco sair Então se você não chegar antes Corre risco de você pegar um lugar meio estreito Então Venham antecipadamente já Antes da saída do barco Aqui foi o lugar que eu até minha rede Caso eu queira dar uma deitada aqui embaixo Conversar com o pessoal A gente fica aqui ó As coisas ficam ali no meio E é isso Vamos virar Há coisas ficam ali no meio Não tem salão Aí Est之後 Se você não faria Vamos ao passo a passo Estou finalizando o vídeo aqui de cima do barco E espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco de como é que funciona as viagens de Ajato ou barco regional Eu vou colocar umas tomadas da Lancha Ajato para vocês verem como é que é a parte do conforto do espaço Aí vocês me falam aqui embaixo no comentário se vocês escolheriam viajar de Lancha Ajato ou de barco regional Aí eu aproveito para interagir mais com vocês e saber a opinião de vocês aí embaixo, beleza? Então até a próxima, um grande abraço, se inscrevam no canal e deem um joinha aí se gostaram do vídeo, beleza? Até a próxima, falou! Tchau! 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 Obrigado.